E aí pessoal, salve galera do Integral TV, eu Renato Cariani convido vocês a virem aqui em casa novamente. E aí Mauricião, como é que você tá? Bom dia. Bom dia, sábado hoje, ontem foi feriado, sexta-feira santa, e pra variar, tá aqui o tiozão de vocês novamente numa reta final pra mais uma competição. A partir de hoje, faltam 14 dias pra minha competição, que será em San Diego, Califórnia, Night of Champions. Tô focado, vim de um pré-contest dessa vez mais longo. Eu acredito que eu vou atingir um físico superior ao que eu apresentei dia 16 de dezembro no Rafa Brandão Classic, isso me deixa muito feliz. Eu acho que eu vou subir aproximadamente aí de 2 a 3 quilos mais pesado, e se Deus quiser, com a mesma qualidade de pele. Só que é o seguinte, por que eu convidei o Maurício aqui, pessoal? Porque um pré-contest de um atleta, ele é muito hardcore. Ele vem de uma intensidade na dieta, no treino, surreal. Tanto que ele tem um tempo de vida aí, você não aguenta um pré-contest eterno. Você não tem nem saúde, nem vigor físico pra isso. Mas o pré-contest de um atleta pode ajudar muito a você que quer emagrecer, ou que quer afinar a pele. Deixar a camada entre a pele e o músculo o mais fino possível. E quem sabe você chegar no tão sonhado abdômen definido, que você vem buscando a tua vida inteira, e que de repente você está falhando por falta de conhecimento, ou até mesmo por errar demais. Então, eu, Renato Caeriani, vou apresentar um pouquinho do meu pré-contest, e vou dar umas dicas pra vocês. Eu acho que vocês vão conseguir aprender alguma coisa aqui. E depois, tem treino. Aí a minha pergunta é, treino. Um treino pra quem está buscando definição máxima, como eu estou buscando agora. É um treino de alta repetição, menos carga, um treino mais metabólico, ou um treino de muita carga. Vocês vão ver o meu treino. E convidei duas pessoas pesadas pra treinar comigo. E uma é surpresa. Vocês nunca viram aqui na Integral TV e vão ver pela primeira vez. Vamos falar primeiro de um assunto muito polêmico pra galera que quer definição. Carboidratos. Devo ou não cortá-los? Vou falar pra vocês o que os atletas fazem. Os atletas utilizam o carboidrato nessa fase numa forma de manobra. Existem dias onde o carboidrato está mais alto. E existem dias onde o carboidrato está mais baixo. Ontem, por exemplo, eu fiz uma dieta de carboidrato extremamente baixa. Pra mim. Eu fiz quatro refeições de 25 a 30 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz, aproximadamente. Isso, pro meu biotipo, pro meu metabolismo e pra minha estratégia, é muito pouco. Quando eu realizo esse dia de carboidrato mais baixo, o que meu físico faz? Ele vai buscar outras fontes de energia, porque eu não disponibilizei carboidrato pra ele. E ele vai buscar os adipócitos. O que são os adipócitos? São células de gordura que são capazes de serem convertidas em energia no seu corpo. E que nós estocamos aquela gordurinha danada que você quer tirar. Quando nós, atletas, abaixamos o carboidrato, nós queremos buscar aquela gordura. Renatão, então por que você não fica longos períodos em baixo carbo? Pra você secar mais rápido. Porque se eu ficar longos períodos em carboidrato mais baixo, Primeiro, eu vou prejudicar a minha massa muscular. Porque eu vou começar a ficar cada vez mais depletado, murcho. Segundo, eu vou prejudicar os meus treinos. Porque haverá um momento em que o meu treino não vai ser tão intenso quanto eu preciso. E terceiro, eu vou prejudicar o meu metabolismo. Longos períodos em baixíssima quantidade de carboidrato. Faz com que o meu organismo, que é adaptativo, reduza o meu metabolismo. Reduza a minha capacidade de lipólise. Que é utilizar esses adipócitos, essas células de gordura, como fonte de energia. Então, o que os atletas fazem? Eles mantêm períodos, um, dois, três dias em baixo carboidrato. Depende da condição física dele. Ou seja, a quantidade de gordura que ele ainda tem no corpo. Depende do metabolismo dele. O quão acelerado ou não é o processo de queima de gordura do corpo dele. E, num momento adequado, quando ele percebe que o físico já está ficando murcho. Quando ele vai treinar e o pump já não está vindo mais, ele sobe esse carboidrato. Justamente para que o corpo reprocesse isso novamente. Preencha esse estoque de glicogênio que foi perdido no treino. E também mantenha o seu metabolismo sempre como um fogo alto, queimando em braças. Existe um carboidrato certo para o pre-contest e um carboidrato certo para o off-season? Alimento, estou falando. Eu separei três alimentos aqui para vocês, para vocês terem uma ideia e eu vou dar uma dica para vocês. Olha que interessante, pessoal. Pessoal, três alimentos que, na concepção de muitas pessoas, são alimentos absolutamente distintos. Mas eu vou dizer para você que, para o seu organismo, esses alimentos são muito parecidos. Sabe por quê? Porque eles são três fontes de carboidratos. Esse aqui, não tem quase nada de gordura, pouquíssima proteína. Esse aqui não tem nada de gordura, nada de proteína praticamente. Esse nada de gordura, nada de proteína. O que eles têm são fontes de carboidrato. Carboidrato, carboidrato, carboidrato. 100 gramas de arroz integral cozido, 50 graminhas de mandioca, 200 gramas de morango. 100 gramas de arroz integral cozido, lhe ofertarão aproximadamente 25 gramas de carboidrato. Depende do ponto que você deixa. Mais papa o arroz, menos carboidrato. Mais soltinho, mais sequinho, mais carboidrato. Em média, 25 gramas. 50 gramas de mandioca, isso aqui ó, essa quantidade pobrezinha aqui ó, lhe ofertarão aproximadamente 18 gramas de carboidrato. 18 gramas de carboidrato. Morango. 200 gramas de morango. 16 gramas de carboidrato apenas. 16 gramas. O que que eu quero passar pra vocês? Um atleta quando está em pré-contest, ele precisa de saciedade. Porque é difícil lutar com a fome, gente. Quem tá tentando emagrecer, quem tá tentando fazer uma dieta pra emagrecer ou pra definição, sabe que o maior inimigo que você tem se chama fome. E é ela geralmente que sabota os seus planos. É ela que derruba os seus projetos. Seu abdômen definido muitas vezes não vem por conta dela. Você não resiste à fome. Escolher de repente um carboidrato que lhe traga muito mais volume de alimento pode te ajudar. Eu, Renato Cariani, utilizo muito frutas de baixo índice glicêmico, como morango, como ameixa, como melão, como fontes de carboidrato, como eu tô nessa época. Ontem mesmo fiz duas refeições com morangos. Sabe por quê? Se 100 gramas de morango tem aproximadamente 8 gramas de carboidrato, eu posso comer 350 gramas aproximadamente de morango. Aqui só tem 200. Pra bater os 30 gramas de carboidrato meu por refeição. É muito bom. Outra coisa, essa fruta aqui, ó, tem menor índice glicêmico. Índice glicêmico é a capacidade de um carboidrato, é a velocidade dele em se converter em açúcar no seu corpo. Ele tem um menor índice glicêmico do que esses dois aqui, ó. Esse alimento encaixa-se muito bem na minha dieta de pré-contest. A mandioca também encaixa bem? Encaixa bem. O arroz integrado encaixa bem? Encaixa bem. Aquela fatiazinha de pizza, de repente, na sua dieta, pode encaixar? Pode. Eu não estou falando que a dieta flexível não funciona. Funciona. Sabe por que funciona? Você precisa de uma única coisa pra poder secar. Gastar mais e comer menos. Se você vai se manter em déficit calórico, se é com pizza, com chocolate, ok. Agora, pra um atleta, não serve. Um atleta precisa de proteína. Um atleta precisa de saciedade. Um atleta precisa de energia. Eu não consigo trocar uma refeição de frango com morango por uma barra de chocolate. Mesmo que eles sejam isocalóricos. O que é isocalóricos? A soma das calorias da barra de chocolate serão as mesmas quantidades das calorias do meu arroz com frango, por exemplo. Eu preciso do arroz com frango. Eu preciso de uma taxa maior de proteína. Eu preciso de uma fruta ou um alimento com menor índice glicêmico pra que eu não tenha picos de insulina e não fique louco de fome. Mas, se você se dá bem com a dieta flexível, ok. Eu, particularmente, pelo menos eu e os atletas do time da Integral e da Daknes, não optamos pela dieta flexível quando nós estamos em pré-contest. Conheço outros atletas que optam e eu acho que eles se dão bem na estratégia. Nós preferimos esse tipo de dieta. Digo isso porque somos amigos e conhecemos todos a dieta de todo mundo. Legal? Uma outra dica pra vocês. Apesar de eu ser um atleta old school, meu primeiro campeonato ter sido em 1999, eu mantenho uma dieta, vamos dizer assim, new school. Eu não consigo fazer um pré-contest e eu não acho necessário realizar um pré-contest à base de batata doce e frango, arroz integral, ovo e peixe apenas. Como vocês bem viram, eu uso frutas e eu mantenho minha suplementação. A minha refeição pré-treino de hoje será panqueca de whey. Whey 100%, a Tati usou de cookies. Aveia, clara de ovo, gema de ovo e um pouquinho de leite desnatado, porque o leite desnatado não vai estragar meu shape. 100 ml de leite desnatado não vai mudar nada. É só você computar a quantidade de carboidrato que ele está ali presente e está ok. Renato, o whey, ele dentro de uma fase de pré-contest, ele não te traz menos saciedade do que um frango? Se você dissolver o whey líquido e tomar, é verdade? A saciedade será muito menor do que se você comesse um frango. Por isso que eu faço a panqueca. Aqui não. Aqui eu já peguei o whey, misturei com os outros ingredientes e ele deixou de ser uma refeição líquida. E ele, dentro dessa mistura, me permite uma saciedade muito grande. Isso me traz uma saciedade muito grande. Pela quantidade de fibras, a aveia tem aproximadamente 9% de fibra. É fibra pra caramba! Pra você ter uma ideia, o arroz integral, que muitas pessoas acham que é rico em fibras, tem aproximadamente 2,7 a 3,5. Depende aí da marca. 3,5 de fibra, 3% de fibra pra 9% da aveia. Então isso me traz muita saciedade. Por conta do ovo, que é uma proteína que tem uma digestão mais lenta. O whey protein, que tem os 9 aminoácidos essenciais em grande quantidade. E a aveia, que é a minha fonte de carboidrato, que eu escolho aqui pra essa panqueca. Então a minha refeição pré-treino vai ser de panqueca. A dica que eu lhe dou é o seguinte. Até a última semana, eu não retiro a minha suplementação. Eu mantenho o EA9, que vocês vão ver, eu preparando pré-treino. Eu mantenho a minha creatina. Eu mantenho o meu BCAA após meu cardio em jejum. Mantenho o meu termogênico, que isso daí ninguém tira mesmo. E eu mantenho o whey protein, que muitas pessoas acreditam que na fase final de preparação os atletas tiram. E quando eu digo eu, sou eu, o Horst, o Rafa, os rapazes da Darkness que estão em preparação, mantém na sua dieta o whey. Vocês já devem ter visto o nosso grande herói Rafa Brandão fazendo papinha de whey pós-treino pra tentar matar a fome na fase finaleira ali de pré-contest. Tá bom? Mas eu tenho mais uma dica pra vocês. Eu tô ficando meio maluco ou você tá mastigando água? Tô. Eu sou esquisito. Eu coloco o Évola na boca e eu acho ele tão saboroso. Esse maçã verde eu gosto tanto que eu não boto água. Eu vou mastigando ele, é sério. Sai até lágrima do meu olho, porque ele é forte. Mas é o meu jeito. Eu gosto. Évola direto na boca e eu vou dissolvendo ele com a minha saliva. E vou engolindo. Muito bom. Tá tomada a minha dose de Évola, porque eu gosto de tomar uma hora a uma hora e quinze antes do treino. Pra mim é melhor. Vocês têm pessoas que tomam 30 minutos antes, vocês têm pessoas que tomam lá na academia. Eu, uma hora, uma hora e quinze, pau no gato. Outra dica pra vocês, pessoal. Quando nós estamos numa dieta restritiva, uma das coisas que nos tentam é doce. O seu cérebro pede por doce. E às vezes, pra você tapeá-lo, o que você faz? Você toma um litro de coca zero. Você pega algo e abusa do adoçante. Você pega esses molhinhos prontos aqui e tucha esses molhinhos zero calorias doces, ricos em adoçante. Cuidado. Quando você faz ingestão abusiva de alimentos excessivamente doces, mas que não contenham o açúcar, o seu cérebro automaticamente faz com que você deseje muito mais doce. Isso é científico. O seu cérebro implora, te enlouquece por doces, quando você sinaliza demais o doce no seu paladar. Então, não é uma estratégia inteligente, quando você está com vontade de comer doce, ir lá e tomar um litro de coca zero. Não estou dizendo que a coca zero vai atrapalhar a tua dieta. E nem estou dizendo que a coca zero ou outro refrigerante zero é saudável. Tomar 500, 600 ml de refrigerante zero por dia, de forma fracionada, pra te trazer prazer, ok. Todos os atletas fazem isso. Agora, tomar um, dois litros de uma vez de coca zero, tentando tirar a vontade do doce, vai piorar a vontade do doce. Colocar um monte de adoçante na gelatina diet, pra ela ficar mais docinha, vai piorar a tua vontade de comer doce. Pegar aquele molhinho doce e colocar um monte assim, ó, no morango, pra ele ficar bem docinho. E você comer, você vai ficar louco pra comer um pedaço de chocolate, louco pra comer uma bolacha recheada. E talvez você não consiga resistir a esse desejo maluco do seu cérebro e você vai sucumbir e vai quebrar a dieta. Então fica a dica aí pra vocês, pessoal. Cuidado, não abuse dos alimentos adoçados demais com adoçante. Porque isso pode atrapalhar em vez de ajudar. Prefie o azedo. Pega um maracujá, coloca na boca. Ah, mas é muito azedo, Renato. Você tá de dieta, faz parte do processo. Pega um suco de limão, água, limão, coloca e toma, bem gelado. Ah, água com limão, sem adoçante, faz parte do processo. Sobe no teu quarto, escova os dentes, escova a língua, toma água, esquece a fome. Faça como nós atletas. Os atletas fazem o que tem que ser feito, sem mimimi, sem reclamar. É carbo baixo, é carbo baixo. E eu vou fazer 100% disso. É pra comer pouco, é pra comer pouco. Se o seu nutricionista lhe prescreveu uma dieta, ele prescreveu uma dieta em cima dos objetivos que você traçou. Se você é ambicioso com as suas metas e com seus objetivos, você também tem que ter sangue no olho pra cumprir. Você senta na frente do seu nutricionista e fala, Doutor, eu quero um abdômen definido. E eu sei que a dieta é o mais importante pra isso. Então pode castigar porque eu vou fazer. O que o profissional vai fazer? Prescrever uma dieta de alto déficit calórico. Talvez oscilando os carboidratos, como eu lhe disse, manobrando as gorduras e as proteínas de forma adequada. E você tem a missão de cumpri-la. Se você foi ambicioso quando você estava com um profissional e estabeleceu uma meta, agora vamos cumprir. Tá bom? Pessoal, fiquem essas dicas e agora vamos pro treino. Tem uma pessoa especial lá que vai treinar conosco. E vocês vão saber como é que é o treino de uma pessoa que está na finaleira da competição. Como é que é? Será que eu vou fazer um treino mais metabólico? Reduzindo as cargas? Fazendo alta repetição? O que você acha, Marcelo? Eu acho que você nem vai treinar. Vou ficar só sentadão lá dormindo. Vamos embora. Olha a quantidade de panqueca que deu, hein? Inclusive, o Maurício gravou a Tati fazendo a panqueca aqui. Ele chegou cedo. Mostra aí, Mauricinho, pra galera rapidinho como é que a Tati fez essa panqueca. Assim, quem quiser, faz a panqueca da Tati aqui pra mim. Partiu? 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 Tchau, tchau 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 Se não zerar, não sai daqui, hein? Se não zerar, não sai daqui, né, Japa? Vamos, quantos dias, quantos dias? Vamos, 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 vamos. Tio, não vai passar o carro em nós aqui, caralho. Baixa o carro, o caderno GG tá fazendo muito. Boa, boa. Vamos, vamos. Agora, vai, Iria. Vamos, eu quero cinco, cinco, vai. Vai, 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 vamos. Vamos, cinco. Vai, vamos. Mais uma dessa. Vai. Bicho ruim. Bicho ruim. Vamos, falta pouco. Vai. Falta 14 dias só, vai. 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 Segura. Vamos, Renato. Vamos. Sozinha, vai, vai. Vai. Vamos. Vai. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, papai. O treino começa a ficar bom quando você solta e aí começa a dar aqueles picos de escuridão. Não sei se dane, faz essa bosta, tá tudo zerado também, vai. Eu vou porque aqui é integral. Vai. Vamos. Três, vamos. Sozinho. Vai. Tá leve. Tá leve. Sozinho, vai. Pode puxar, vai. Puxa que é seu. Vamos, puxa que é seu. Vai. Vai buscar, Bicho, vai. Você tava esperando, vamos. Mostra pra quem. Mostra quem é que manda aqui, vai. Pode puxar. Carrega a linha pra puxar, vai. Vai, Japa. Vai, Japa. Japa é esquisito. Vai, Japa. Vamos. Vamos, Japa. Vem. Vamos. Vai. Vai, começou agora, vai. Puxa. Mais. Vamos. Vai. Vamos. Vai, Japa. Cadê a força? Vamos. Vai fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos, Japa. Estão sobrando. Sobrando. Vamos. Parou, por quê? Vai. Não era pra parar. Vai. Vamos. Vai. Sem gracinha. Vai. Bota a marca nisso aí. Vai. Bota ódio nisso aí, Bicho. Vamos, meu Deus. Puxa, brava. Tá. Agora bota a raiva nessa bota e bate com a incidência. Vai. Faz daquela. Das antigas, Japa. Vai lá. Daquela das antigas que a galera gosta. Vai. Vamos, bora. Vamos. Vamos já. Mais. Vamos. Vamos. Fazer, vai. Vamos fazer. Vamos. Vamos. Vai. Mais. Mais. Vamos, Japa. Vamos. É seu. Vai buscar. A bota. Mais uma. Olha isso. Olha a espessura que ficou o negócio. Ah, abstende. Olha. Tiozão tá engolindo nós, Japa. Ah, tô pós-combinado, sei lá, amigão. Tô cansado. Agora quem vier me ajudar, ó. Esse aqui é isso. Quem é cavalo sabe. Tamo junto, Royce Power Pro. Aqui é cavalo. Bota mais peso aí, Big. Vai. Ah, não, Romain. Solta, 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 solta. Ah, não, Romain. Vai. O que que eu vou fazer? Várias! Vai fazer o que eu mandar, vai! Bora! Vai! Que raiva! 08 aí, vai! Que porra de oito! Não, eu vou te todo batido! Vou te todo batido, vai! Faz oito, só oito! Vamos! Só oito! Vai então, vai! Vamos ver se o tisola tá bom, vai! Vamos, vamos, vamos! Vai subir com a dorsinha pra o outro virando tudo, não? Vamos! Quando vier de costa, vai tá muito bom! Vamos! 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 Tempo 4! É choque, vamos! Tem que acabar! Vamos! Vamos! Vamos, tem que acabar, vai! Não mais! Vamos! Não mais! Vamos! Vamos! Vamos, Renato! Vamos! Agora tem mais força mesmo! Vai ficar pesado, vai! Vai! Bom cardio! Doido por novo! A gente gosta dessa porra, tá? A gente gosta! A gente é youtuber, a gente é vlogger, Mas a gente gosta disso aqui! Porque se não gostar, Negão! Não faz! Se não gostar disso aqui! Não faz! Não faz! Não faz! Não adianta! Pesado! Não tem patrocínio! Não tem views! Não tem like! Não tem like! Que faça a gente gostar dessa bosta! Fazer dieta! Dar o sangue! Se não for aqui, ó! Tá? Vai, Big! Vai, Big! Vai buscar! Vai, Big! Vai buscar essa bosta! Porque isso aí é seu! Vai! Vamos, Big! Vai! Aqui não tem conversa! Você é heavyweight! Você é pesado! Não tem pra ninguém! É seu que você vai buscar isso aí! Vai! Vai! Coragem! Vamos! É pra brigar com esse peso! Vamos lá! Vai! Vamos! Vem comigo, Japa! Vamos botar esse cara pra trabalhar! Vai! Vamos embora! Vai, Big! Mais! Vamos! Bateu! Um! Agora explora a qualidade do movimento! Vai ficar leve! Vamos lá, hein! Amplitude e contração! Vai! Contrai essa escapula aí! Vamos lá, vai! Vamos lá! Isso! Boa! Boa! Vai! Vai! Vamos lá! Qualidade do movimento, Big! Vamos lá! Costa gigante! Bora! Vamos lá! Tá faltando! Vai! Slow! Slow, Big! Vai! Sofre! Vai! Gosta da dor! Aprende a gostar da dor! Vamos lá! Vamos lá! É o sofrimento que faz a gente ficar bom! Vai! É o sofrimento! Não! Não! Vai tirar não! Vamos lá! Vamos lá! Eu confio em você! Vai! Bora! Boa! Vamos lá! Isso, garoto! Mais três! Mais duas! Mais uma! Agora você estoura no movimento curto! Vamos lá! Dez, doze repetições curtinhas! Vamos, Big! Vamos! Oh! Oh! Bora! Vem! Vamos! 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 É seu! É seu! Big, vai buscar essa porra! Vai buscar! Vamos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Aê, meu velho! Aê! Pra que cardio, Big? Pra que cardio, Big? Se a gente faz 50 ou 60 movimentos? O tapo ali foi fundamental! Não é brincadeira não! Comigo é assim, é na porrada! Senão não vai! Não tem carinho não! É, amigo! Isso aqui é igual Jiu Jitsu! Morreu no gás! Toma... Toma sufoco! Hahahaha! Bora! Tem mais! Olha lá! Acabou ainda não, ó! Shhh! Tuzão é fora! Fazer o tempo que eu terminava com ele! Tá me engolindo! Eu não sei! Ele deve ter a fonte da juventude na casa dele! Que não é normal! Tchau! Tchau! Fala! O que ele tá fazendo ali, tio? Tchau! Hahahaha! O que é ele? Compartilha, curte! Integral médica, obrigado velho! Ele não para, mano! Não, chega! Meu Deus! E não vai embora tio! Porque ele... Sai fora! Ele vai por mais duas horas aqui de rar. Valeu Renan! Tchau, 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 tchau.